A vida é tão curta e tão confusa que ela passa sem se sentir Os dias são horas, horas, minutos, o tempo é curto, vamos curtir o amor É infinito, o amor é tão bonito, vamos viver o que há pra viver, viver o amor Me abraça e me beije, o tempo não para, a felicidade se vive agora Me abraça e me beije, o tempo não para, a felicidade se vive agora É pra já, é pra já, vou te amar pra sempre e não vou mais esperar Nasci pra te amar Tenchi! A Eka! Homem Tenchi, é que isso? Mas o que é isso? A espada, a espada mágica que transforma o poder Shryla em uma espada Espada Tenchi? Tenchi, você é o único que pode destruir cada tou Bata, Tenchi, tudo depende de você Yoko, você vai ficar bem Oce Universe, sem necessidade para Ryoko E aí A Eka! E aí E aí Ele vai ficar bem? Vai conseguir? Não sabemos ainda. Vamos, vovô. Controle-se. Precisamos fazer uma visita ao Palácio Real, Jurai. Mas... Não precisa ficar desanimado. Agora me escute. Estou louca para ver carga do morto. E para isso estou contando com você, Tenshi. Eu não posso. Nem mesmo o vovô pode derrotá-lo. E além disso, eu não tenho o poder Jurai do qual ele estava falando. Eu digo o que você pode. Está duvidando do meu julgamento? Pude sentir desde a primeira vez que o vi. Sabia que havia um grande potencial dentro de você. Já que não sabia de sua capacidade, não estava 100% certa. Mas agora posso ver claramente, Tenshi. Você tem uma força que supera do seu avô. E tem uma força que supera do seu avô. Então, agora o jogo mudou. O que vai fazer, Tenshi? O exército Jurai está atacando a gente. Todas as naves, preparar para atacar. Seu alvo é o velho palácio real de Jurai. Disparar! Tenshi. Vou levar tudo de volta ao palácio. Calma. Tenshi! Tenshi! É Tengokki! Eu agradeço muito. Você nos salvou. Não me entenda mal. O único motivo de estar aqui é porque não quero que mais ninguém tire a vida de Ryoko. Não entendi. Aqui é um belo lugar. Nós não temos muito a oferecer, mas por favor, sinta-se em casa. Com licença, Tenshi, mas estamos no meio de um problema. Realmente, não é grande coisa. Só temos que entrar no palácio real de Jurai e salvar a princesa. Só isso. É, vejo que estão bem ocupadas, não é? Pegue. Tome um pouco de chá. Bom, garotinha, o chá está excelente. Você é uma profissional, não estou certa? Sim. Ouça-me, não importa o que pode acontecer. Simplesmente deve enfrentar seu destino sem hesitação, entendeu? Eu não vou decepcioná-lo, vovô. Vai agora, Tenshi. Poderá morrer. Sabia? É possível. Tenshi, devia me escolher. Esqueça, Aika. Esqueça. Você e eu poderíamos partir agora. Não teríamos preocupações. Só você e eu juntos. Ryoko. Será como uma lua de mel no espaço. Entende o que eu digo? Seria divertido, não seria? É, parece ótimo. Adoraria viajar com você. É? Eu sou uma pirata espacial poderosa. Eu poderia sequestrar você se eu quisesse. Não vai, não, Tenshi. Por favor. Não vai, não. Eu imploro. Eu não posso suportar a ideia de perder você. Não vai. Você sabe muito bem que eu não posso abandonar a Aika. Tenshi. Sabe, Ryoko, essa batalha agora também é minha. Tenshi! Eu vou dar uma carona pra ele. Posso ajudá-lo, já que conheço o caminho. Fala. Então, vai com ele, não é? Eu vou dar uma carona pra ele, só isso. Espere um pouco. E a nossa luta, Ryoko? Eu não esqueci. Podemos terminar com isso agora mesmo, se você quiser. Foi o que eu pensei. O que pensa que está fazendo com essa lesão séria? Não vai conseguir chegar ao palácio. Cala a boca. Quer lutar comigo, agora ou não? Não me aproveito de alguém ferido. Se essa é a sua escolha, então, eu acho que já vou. Eu vejo você depois. Boa sorte. Nós cuidamos da frota principal. Você só se concentra em entrar no palácio. Entendi. Eu não sei quanto tempo podemos mantê-los ocupados, Tenshi. O resto vai ser com você. Cuidado, Tenshi. Você não precisa se preocupar. Vou trazê-la de volta em segurança e tudo vai ficar bem. Eu sei que vai. Tenshi, sei que seu avô tem muita fé em você e eu também. Pai. Sabe que vamos cuidar muito bem do seu avô. Portanto, se cuide. Tá. Chega de despedida, anda. Hã? Nos dêveja em sorte. Boa sorte, divirta-se, Tenshi. É, acho que é melhor a gente ir antes que as coisas fiquem feias. Eu estava de partida. Tchau. Eu sei. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é? Parece que há duas miocas. Impossível! A CIDADE NO BRASIL 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 Sai da minha frente! Não precisa se preocupar. Eu juro que vou fazer você entrar no Palácio Real Judá. Eu juro que vou fazer. Não tenha medo, Hiwoki. Vamos para o lugar. Vamos nos mostrar o que podemos fazer. Vamos nos mostrar o que podemos fazer. É isso. Nós chegamos. Estão aqui. Agora é com você, Tenshi. Meu plano não era ajudar você a salvar a outra mulher. Afinal, sou uma pirata. Eu te devo uma. Obrigado. Não tem o dia todo, sabia? Está perdendo tempo. Agradecemos pela escolta. Nem mesmo mil cavaleiros poderiam igualar seu espírito. Adeus. Tenshi. 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 Amém. É, Wilkie, parece que somos só você e eu. De novo. Mas foi divertido. Foi demais desde que caímos na terra, não foi? Me sinto só. Parece bobagem, não é? Não, não é? Pra onde vamos agora? O que acha, Wilkie? Tchau! 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 Tchau!